Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, tem alguém ouvindo? Quem é você? Eu ouvi você chamando Parecia que precisava de ajuda É, eu preciso Acho que consegue me tirar daqui? Não se mexa Eu sei quem você é Por que você me ajudou? Porque você pediu Ouvi milhares de histórias sobre os Jedi Morria de medo quando criança em Carson Mas você Não tem nada nessa coisa Como é que eu vou entrar? Com a chave Por que o Imperador tem uma câmara Que só pode ser aberta com a força? O que você acha? Está dizendo que o homem que destruiu a Ordem Jedi Era um deles? Não, só que você tinha medo das coisas erradas Quando era uma criança em Corsante Não tem nada perigoso aqui O Imperador está protegendo? Lixo Isso aqui não vale nada Nem tudo O que é aquilo? Eu queria guardar essa bússola Você não se importa Minha missão é destruir esse lugar Por que te deixaria fazer isso? Porque eu pedi Eu agradeço Eu não vou impedir você de destruir essa câmara Mas você não acha que o Império Já causou danos demais em mundos inocentes? Ainda bem que nos colocaram juntos dela Viu o que acontece agora? Nós dois seguimos caminhos diferentes e fingimos que isso nunca aconteceu? Eu acho que você possa Ainda existe conflito em você É claro que existe conflito em mim Eu não sou cego Eu sei do que o Império é capaz, mas... E o que mais? Uma escolha A rebelião? Não A escolha de ser melhor Que a força esteja com você Como eles estão? Abalados Confusos Mas seguros Só quero saber o que vem Temos que alertar as pessoas Quem? Os rebeldes? Eles vão nos jogar na prisão de Sunspot Antes mesmo que possamos abrir a boca Por isso acho que você devia pegar a Corvus e partir Deixe um Kasatai Vou acionar um sinal de emergência E esperar que os rebeldes me encontrem Você acha mesmo que eu vou deixar você aqui sozinho? Del Nós somos o Esquadrão Inferno Você e eu Estou captando pedidos de socorro São muitos deles Del A Corvus é sua Cubra o céu Shreve e eu vamos ajudar no solo Espere um pouco Aiden Não deixe de voltar Certifique-se que eu tenho uma nave para voltar Acho que o Império está perdendo Acho que você tem razão Eu posso sentir Ele está quase Espere O que foi aquilo? Seu pai Ele nos encontrou O Almirante está mandando bombardeiros contra Corvus Eles vão ter que passar por nós primeiro Vamos acabar com eles Comandante da escuta Aiden, você está bem? Estou bem Ótimo Olhe em volta Está quase acabando Ainda não A gente acorda em um lugar seguro Vou terminar o que começamos Vou atrás do meu pai Aiden, ele não vale a pena Eu preciso tentar Agora vai Ok Recuar Não Del Que silêncio Aiden Acabou Nós vencemos Acabou. Parem com isso. Parem com isso. O droide me disse que vocês estão vivos. Parece que sim. Ainda bem. Agora vamos. Vocês têm que ver isso. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Se você queria alugar minha nave, era só ter pedido. O mapa é o Skywalker. Você sabe como encontrá-lo? Não sei do que você está falando. Para onde ele o levou? Saia da minha cabeça. Você acha que essa nave vai proteger você? Manter você seguro? Não vai. Diga-me para onde Lord Santeca levou o mapa. Bayora. Ele o levou para Bayora. Eu já tenho o que queria. Ele é seu agora. Acabe com isso. Como vai, Del? Poupe-me da gentileza, Hesky. Nós sabemos como isso vai acabar. É, mas você não pode ser corajoso. Porque você não é mais um soldado. Olha para você, é um covarde. Você trocou a sua arma. Pelo quê? Paternidade. Transportar carga na Corvus? A Aiden pode ter me traído. Mas você, Del. Você me decepcionou. Você me decepcionou. Todos mudamos, não é? Veja você. Você estava morto? Parece que a Aiden pode fazer qualquer coisa, menos me matar. Ok. Ask. Gideon. Por favor. Não vá atrás dela. Não vai acabar bem para você. Por favor. Tchau.